E olha só, o Belly se transformou aqui no Homem-Aranha, nossa, será que eu vou conseguir escapar daqui? E o Homem-Aranha Belly, olha só o que ele fez, deixou essas armadilhas aqui muito perigosas pra mim não poder fugir dessa prisão maluca, será que eu vou conseguir escapar daqui? Vamos conferir isto agora! E olha só o Belly, se transformou lá no Homem-Aranha e a gente tem que sair daqui o mais rápido possível Já vai deixando o like e bora lá, olha só que pôster da hora do Homem-Aranha Muito irado Aqui pessoal, tem um portal aqui que a gente pode estar indo pra esse jogo aqui, tá vendo? Se vocês quiserem estar jogando depois, vocês podem estar jogando aí nesse portal aí, beleza? Bora fugir aqui desse Belly Homem-Aranha, será que ele está rápido? É, e quem está gostando aí já deixa o like, quem quiser um salve aí é só deixar nos comentários, beleza? Olha que legal, os Manicreaters estão aqui, ó Tem aqui, ó, o Catnap, Dog Day Ah, será que tem mais alguns Manicreaters aqui também? Muito legal, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já deixa bastante comentário aí pessoal, que eu estarei respondendo vocês Beleza? Boa, deixa eu ver aqui Pá, caiu aí, hein coleguinha? Bora lá, ó, esse mapa aqui está muito legal Olha aqui, ó, o Bulba E aqui está a Craft, né? Legal também, hein? Se tiver vários mapas dele aí, eu vou estar jogando aí também, beleza? E é bom aí pra minha coleção de vídeos Muito da hora Olha aqui, ó, tem o Hope Tem aqui o Catnap, né? O Dog Day, Bulba E a Craft Olha aqui, ó Tem aqui o Homem-Aranha, né? Tem o Homem-Aranha Berry Também tem aqui Huggy, né? Bora lá, olha só lá, ó O Homem-Aranha Berry Será que eu vou conseguir apertar esse botão aqui pra mim poder estar jogando? Boa, consegui Olha só a skin dele, pessoal Muito irada Vou até correr aqui pra vocês verem Ah, até que ele não está muito rápido não, hein? Vocês podem estar jogando aí de boa, aí, ó Ainda mais quem joga no celular, né? Olha aqui, ó Vamos ver quem está aqui na cela Olha aqui, ó O Homem-Aranha Isso aí deve ser o verdadeiro, hein? Ai Boa Quase que ele me pega, hein? Vocês viram aí? Vamos lá, vamos lá Olha, está incrível aqui esse mapa aqui Esse mapa aqui parece que está bem fácil, pessoal Pra quem joga aí no celular, aí É É bem facinho esse mapa aqui Porque a maioria dos mapas aí É difícil, hein? Já tentei jogar no celular aí Não é fácil Aí, bora Na parte do estiário Eu tenho uns itens aqui pra estar comprando, ó Vamos lá, vamos lá Olha aqui, ó Uses Money Creatures Deixa eu abrir aqui, né? Boa Este banheiro aqui sempre está desse jeito, né? Vou pegar aqui a pá Beleza Aí vocês vão conhecer do mapa aí, né, pessoal? Está muito da hora Olha aqui, ó Vários itens aqui pra gente estar comprando Tem a mola Tanta pitch aqui Tem a mola da gravidade Da velocidade Tem essa arminha aqui, ó Olha, tem até uma espada Uma caixa de som Aqui está os Money Creatures, né? Vamos lá Olha aqui, hein? Como que está O Craft está lá em cima ali, ó Boa Cuidado aqui, ó Pra gente não cair lá na lava, né? Porque senão vai de F Eita Olha assim Olha aqui, ó Cabeça Do Bubba Uma máscara gigante, ó Beleza Pula nesse patinho aqui Aí, puxa nessa Pula nessas caixinhas aí, ó Aí, boa Será que essa ponte racha? Ai Racha Eu demorei pra pular Acabei caindo, ó Tem uma cuidada aqui, hein? Aí, beleza Olha só, hein? Como é que está essa caveira? Legal Olha aqui Todos os detalhes aqui É bom aí Quem nunca jogou esse jogo aqui, ó É... Já vai aprendendo aí, ó E faz igualzinho aí Só não toma Só toma cuidado Pra não cair, né? Vamos lá Ó, tem uma estrada aqui Beleza Olha aí, pessoal Gostaram aí da minha skin, ó Esse boné aqui Eu peguei aqui nos itens grátis Vocês podem estar aí, ó É... Vendo um vídeo aí Pra você estar coletando Esse boné aqui, ó Tá, pula Muito da hora Sempre que tiver itens grátis Eu vou estar postando aí Pra vocês aí nos shorts Beleza Vamos lá Boa Vamos ver aqui Como que está o carcereiro, hein? Será que ele está de Homem-Aranha? Aqui, ó O Homem-Aranha e o... Catnap aqui Vamos lá Beleza Olha só Tem um cartaz aqui, ó É, ó Catnap ali, ó Vamos lá Olha, tem um patinho Tem o Cuba Olha só Olha só o carcereiro Eita Ele parece que é rápido, hein? Ele não está de Homem-Aranha Por aqui ele já me viu Está de Homem-Aranha sim Olha só Ele estava de costa Vamos apertar aqui Aí, boa Consegui Beleza Eita Olha só a skin dele Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha só Cuidado aí com o patinho de borracha Nossa, está insana essa... Essa skin dele Olha a turma do Minecraft aqui, ó Toda em peso Ó, da hora A escada verde Muito legal, ó Aí, boa Nossa, olha só Esse Catnap aqui, ó Assustador, ó Vamos lá Ó, vários itens aqui pra estar comprando Olha aqui, ó Ó o bubo aqui, ó Pressione o botão Boa Vamos lá Ó, está legal esse mapa aqui, hein? Muito irado Vou estar deixando o link abaixo, pessoal Na descrição aí Pra você estar jogando esse mapa aí, beleza? Pra quem não conseguir achar, né? Vocês vão aí na descrição Pra poder estar pegando o link Ah, olha o Belly ali, ó O Belly Beleza Vai chegando do outro lado Aí Boa Legal Olha aqui, ó Os Money Creators aqui também, ó Pra você estar adquirindo aí, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na metade do caminho aqui Aqui, ó O Homem-Aranha Olha Olha, tem uns Money Creators aqui também Preso, ó Como que está pegando a escada? Aí, beleza Peguei essa escada aqui Aí, boa Vamos lá Quase que eu não saio, hein? Vamos, 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 vamos Aí, beleza Um baú aqui O baú quase me atrapalha Ó Deixa eu colocar a escada pra cá Vou colocar aqui mais pra cá, aqui, ó Aí, beleza Tá longe ainda Bem, acho que aqui vai dar, ó Mirar ali Puxa Quando eu mirar ali, pega a escada Aí, boa Aí, beleza Vamos que Vamos, né? Aqui, pessoal, ó Sempre vocês vão pulando, ó Mas acabou aí pra vocês aí, ó Pulando que a gente chega mais rápido, ó Tá vendo? Se vocês for correndo, o vento Topa aí já era Vocês vão lá pra Tomar cuidado aqui, pessoal, ó Nesses tubos aqui, ó Pra você não errar Porque se não Você cai lá embaixo, lá, ó Ó os espinhos, lá Aí, beleza Vamos lá Boa Vou até pular aqui, ó Na direção Porque se eu cair, ó Já cai ali naquele outro tubo ali, ó Tá Que boa Vamos acionar essa válvula aqui primeiro Boa Vamos aqui nessa Peraí, peraí, peraí Nessa passa direto aqui, ó Lá Pra segunda válvula Vamos cuidar daqui, ó Porque se não cai já era Bora, 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 bora Lá, falta só essa última válvula ali, ó Que beleza Acionar aqui, boa Vamos lá Tamo quase saindo Vamos lá, vamos lá Tomar cuidado aqui, pessoal, ó Que beleza Beleza, belezinha, belezinha Olha aqui o duto aqui do Rainbow Friends Zoom, ó Tá vendo? Ó, tem mais uns manipuladores aqui, ó Pra gente poder estar comprando Aqui, pessoal Pula sempre nessa parte amarela aqui, ó Bem na pontinha Pra vocês não caírem lá embaixo, ó Beleza? Lá, lá, lá Boa Boa Aí, beleza Facinho, hein De boa Vamos lá Ó, tá tudo em amarelo aqui, ó Vamos lá Será que eu vou de primeira De primeira De primeira Ou a de primeira, hein De primeira Vamos lá Beleza Ah, aqui é na parte da cozinha, pessoal E olha lá, pessoal O cozeiro tá de buba Eita Vamos lá, vamos lá Tá de buba, Barry Vamos pegar a bazuca Pra detonar ele aqui, ó É assim Abre ali pra gente poder, tá Vindo naquele escorregador gigante lá, ó Ele Nossa, ele tá atacando É meleca na minha, ó Vai, vai, vai Errei ainda Boa 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 Eita, nossa Ele tá atacando meleca Eu fico lento Lento, lento, lento Bora, 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 bora Errei, ó Boa Ó, não é fácil, pessoal Toma cuidado aí, ó Aí, vai, vai, vai Nossa, ele zoou ainda Boa Uh Consegui Beleza Olha aqui, ó Já abriu o acesso Agora a gente vai Nesse escorregador gigante aqui, ó E a gente sai lá do outro lado Boa, boa, boa Uhul Eita Vai, 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 vai Upa Consegui, hein E aí, ô minha aranha Você tá bem? Vamos lá, vamos lá Quem tá gostando aí, pessoal Deixa aquele like lá Pra fortalecer Vamos lá Ah, aqui é a parte do laser, ó Olha, tem umas nuvens aqui Nossa Conforme tá tudo vermelho Olha só Não dá nem pra É Vê direita Tem que tomar cuidado, ó Aí, boa Primeiro eu já passei Olha só quanto laser Como tá tudo vermelho Dificultou, né? Ó Boa Vai, 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 vai Aí, beleza Último laser Aí, boa Rapaz Ficou tudo vermelho Aí fica mais difícil Vamos lá Vamos quase chegando já No boss, né, pessoal Vamos aqui Tá pegando a prancha Porque O espaço ali Tá meio largo Ali, ó Eita Aí não dá pra gente Cular, né Aí, beleza Vamos lá Essa daqui Beleza Tá bem concentrada Aqui Pra gente Não cair lá embaixo E vamos lá Enfrentar o boss, né Bora lá Bora lá Olha lá É o buba, pessoal O boss Não acredito Boa Sempre atirando, pessoal Na parte do braço Porque, ó Tá vendo que ele tá vindo Em cima da gente Eita E tem que tomar cuidado aqui, ó Quando ele atira, ó Ele já tirou um pouco de dano Vamos lá Boa Vai, 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 vai Torça aí, pessoal Pra mim poder Tá vencendo aqui O buba Nossa Ele Um braço já foi Vamos lá Aí, cuidado Aí, beleza Bora lá Bora lá Bora lá Ai Ai Quase que ele me acerta Vai Boa, boa, boa Boa Nossa Ele tá difícil Esse aqui, hein Tá muito difícil Vai Aí Aí, pula Aí, pulou Boa Consegui destruir aqui o buba Nossa Quase que ele vence eu, hein Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Nosso carro Vamos fugir daqui O mais rápido possível Bora lá Bora lá Boa Olha que velocidade Nossa Olha aqui que legal, pessoal Tem várias coisas aqui, ó Os manicuritas aqui, ó Pra gente poder estar comprando Tem aqui os itens aqui, ó Tem mais pra cá também, ó Muito legal, ó Bora lá Pegar o helicóptero De boa Toma cuidado aqui pra não cair, ó E E se vão aqui, ó Ele é um pouquinho difícil, ó Tá vendo, ó Você pula ali, ó É Às vezes dá certo Às vezes não Bora lá tentar de novo Vou aqui pelas pontas agora Peraí, peraí Ó Vou nessa ponta E nessa ponta, ó Deu certo Tá vendo? E aí, beleza Toma cuidado aqui, ó Porque senão a gente cai Boa Olha que da hora Como aqui tá pegando o helicóptero Olha lá O Hug Young Os manicuritas Tudo aí, ó Bora lá Bora lá E aí, beleza Pegamos o helicóptero E vamos que vamos sair daqui, né Muito da hora O mapa tá muito bom, pessoal Vocês podem tá É Acessando o link aí abaixo Pra não tá jogando aí, beleza Olha lá Olha aqui, ó Tem aqui, ó O Barry Tem aqui a vovó Os biscoitos Tem aqui, ó O Mr. Funny, né Seu boneco aí, ó Anitron Tem aqui o Cabeça de Sirene E o Papa Pizza Muito da hora esses jogos aí, ó Vocês podem tá assistindo aí Que eu gravei aí E deixei aí pra vocês verem, beleza E é isso aí, pessoal Olha só que da hora Ó, aqui a gente pode mudar O poro do céu, ó Tem aqui a velocidade Tem aqui, ó O super salto, ó Tem a gravidade, ó Tá vendo? Olha que da hora Olha só como é que tá Esse céu, ó Muito irado É isso aí, pessoal Ó E 10, né Aí, boa Muito legal E é isso aí, pessoal Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E acesse o vídeo aí Que tá muito legal Valeu Tchau 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 Tchau